Força Cucurubi 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 Perder os pilares da cidade Força Cucurubi Força Cucurubi Força Cucurubi Arrastando a sandália pra cá O fogo tá danado de bom O sorriso é a mordura do meu braço cultural Quando a gente se encontra A mistura é natural Carrego na alma pra curar E o orgulho de ser quem eu sou Vai, meu Samba, vai Reconheça o teu valor Socorro, meu presidente Já viu Socorro, minha capital Eu tô valentina Eu tô valentina Eu tô valentina